Olá pessoal, o R mais JF começa agora. Aqui tem todas as informações sobre oportunidades e prestação de serviço em Juiz de Fora e em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. Cerca de 11 cursos com temáticas relacionadas aos direitos humanos estão com vagas abertas. O objetivo é informar e capacitar de forma gratuita todos os interessados pelos assuntos. Os cursos são no formato online e presencial. Para acessar o formulário é só entrar no site da Prefeitura. E hoje, às 7 da noite, tem a cantata de Natal do programa Gente em Primeiro Lugar em Juiz de Fora. Cerca de 100 alunos das oficinas culturais de canto coral, violão, percussão e teclado do Centro Cultural de Narrocha vão participar. O evento vai ser em frente ao Museu Mariano Procópio. Confira os detalhes. Oi, gente! Nós do programa Gente em Primeiro Lugar, a FUNALFA, a AMAC, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a Fundação Museu Mariano Procópio, tenho o prazer de te convidar para a nossa cantata de Natal Gente em Primeiro Lugar, que vai acontecer hoje, no dia 12 de dezembro, às 19h, no Museu Mariano Procópio. A entrada fica pela rua Dom Pedro. A gente espera por você lá. Vem com a gente! E atenção, porque dia 26 de dezembro tem o primeiro sorteio da nota fiscal premiada em Juiz de Fora. São vários prêmios de até 50 mil reais e você pode monitorar a sua nota fiscal por meio da internet. Confira os detalhes. O projeto da nota fiscal premiada vai ter seu primeiro sorteio agora no dia 26 de dezembro. Todas as pessoas físicas que tomaram nota com o CPF já estão automaticamente participando desse sorteio. O que a gente alerta? É importante que essa pessoa entre no nosso portal da nota fiscal premiada e faça seu cadastro para poder consultar as suas notas e também, no dia 22 de dezembro, poder consultar os cupons que foram gerados atrelados àquela nota. No cadastro, é importante a pessoa colocar os seus dados de contato, porque caso ela seja premiada, a gente tem como localizar. E também os dados de uma conta bancária, porque o prêmio vai ser depositado nessa conta. O cadastro tem que ser realizado após a premiação ou antes dela, mas no limite de 90 dias da data da publicação no Diário Oficial. Após esse período, o prêmio expira e esse valor retorna ao Tesouro Nacional. É participante do programa todas as pessoas físicas que tiverem nota com o CPF registrado. Então, toda aquisição de serviço, você tem que solicitar sua nota fiscal e pedir a inserção do seu CPF. Participam do programa apenas as notas de prestação de serviço. Seriam notas de lavanderia, de pet shop, salão de beleza, medicina, nutrição, fisioterapia, prestação de serviço mesmo, uma farmácia de manipulação. A premiação do Natal, que é essa do dia 26, o primeiro prêmio é de 50 mil reais e terão mais 150 prêmios de mil reais. Toda pessoa física que tomou serviço com a nota fiscal, com registro de CPF, já está participando do sorteio. O cadastro vai ser muito importante para que a gente possa identificar a pessoa sorteada e possa fazer a entrega do prêmio. Por hoje é só, o R mais JF fica por aqui e você já sabe, o programa fica disponível nas nossas redes sociais. Lá tem fotos, vídeos e material exclusivo para você. Amanhã eu estou de volta e eu te espero. Até lá!